E a Federação Cavardiana de Básquetebol faz um balanço extremamente positivo dos dois campeonatos, séniores femininos e sub-18 masculinos, que aconteceram em simultâneo aqui na cidade da Praia. Carla Évora, da Estrutura Federativa, pede mais apoios à modalidade e anuncia o regresso do campeonato sénior masculino. A prova que não foi realizada na época passada terá lugar em São Vicente, em data a determinar. O balanço é extremamente positivo. Hoje não é um espetáculo de básquet, tanto a nível feminino como de sub-18 masculino. Não é que não tem qualidade da Cabo Verde, qualidade mesmo, principalmente jovens de sub-16. Ah, de sub-18, desculpa. Não desespera que próximo ano, quem sabe, não tenha uma competição também nacional de sub-16 feminino. Foi cansativo para atletas, principalmente, que se catargue a competição na Sensília. Mas acredito que próximo ano, que as associações têm mais apoio, empresas têm que as associações. Porque é importante. A maioria de pessoas acredita que empresas apoiam as suas seleções, porque é só da visibilidade a nível mundial. Mas é ali dentro, ali que é base. Não tem trabalho ali dentro. Escolas de formação, associações. Para não apoiar associações, basta poder fazer um bom trabalho e não ter um bom básquet. Ano passado, nunca consegui fazer campeonato sénior masculino, porque não fazer sénior feminino... Nota tem de ser o problema na agenda de datas, marca datas para a realização nacional, por causa de transportes. Desloca e atletas, não bate a diálogo por causa disso e depois não realiza sénior feminino. Isso, o 18 primeiro, orçamento que não estava previsto para aqueles dois, era dois mil e tal, quando ele ultrapassou, duplica. Nunca tive condições financeiras mesmo de fazer sénior masculino. Exato, não te vai ter de certeza, não te organiza... Onde e quando? Te vai ser na São Vicente. Em termos de data, não te dou ultima, mas te a saber. Pode ser agora, nas finais de agosto, mas ainda não te atraspeis datas, porque não tem que saber tudo que as ligas fazem entre a São Vicente e a São Vicente. Mas também te entendo de certeza e te vai ser um bom espetáculo. Obrigado.